E aí pessoal do Bem Com Vocês, estamos para mais um vídeo hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que você já leu. Está tão frio, por isso que as minhas mãos estão dentro do bolso. Mas a gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema bem polêmico. Mas a gente vai conversar aqui. Por que as pessoas desistem da ressonância harmônica do Helicolto? Gente, por vários motivos as pessoas desistem. Mentira, eu estava falando, nesses casos que eu vou falar, são existências permanentes. Aquela pessoa que nunca, em hipótese alguma, pensa em voltar para a ressonância. Pessoas ou depoimentos que eu vi, tá? De pessoas que eu não falei que não tem, assim, 0% de chance de querer voltar. Por que elas desistem? Gente, a primeira coisa que é fato que as pessoas desistem é porque não conseguiram as coisas materiais que elas desejam. Elas não entenderam para que a ressonância, o porquê da ressonância. Não estudaram os materiais, então elas acabam desistindo porque não conseguiram a casa, carro, apartamento. Segundo motivo que as pessoas desistem da ressonância é por não verem resultado nenhum. Muitas pessoas comentam, nossa, eu fiz 10 anos de ressonância, 2, 3, 4, e não vi resultado nenhum. Nada mudou, não senti absolutamente nada. Eu acho uma coisa muito extrema, muito impossível para a pessoa não ter sentido absolutamente nada. Mas é coisa que acontece também, já vi pessoas assim. Desistem por esse motivo também. Outro motivo, pelo valor. Algumas pessoas acham o valor muito alto para ser pago. Aí antes que as pessoas comentem, ah, tem a gratuita. Aí, tá. Só que algumas pessoas também acham que a gratuita demora demais. Elas não entenderam que não precisa do play, não precisa da onda, não precisa da ressonância. Não precisa de nada. Então, elas ficam com essa crença que vai demorar para chegar. Outra coisa, catarses. Pessoas têm medo das catarses. A gente entenda, você vai passar pela catarse mais cedo ou mais tarde. Com ressonância, sem ressonância. A catarse é justamente aquilo que você criou. Constantemente ou inconscientemente. Ou pela teoria do caos, ou pelo efeito de não. Não, simplesmente vai acontecer com a catarse. Já indiquei equilíbrios para vocês que estão nesse vídeo aqui que vocês podem assistir sobre as catarse antes que alguém venha comentar. Catarse é resistência? Não. Catarse já está explicando o que é. Outro motivo que as pessoas desistem da ressonância. Essa questão também de fazerem e passar muito tempo e nada. Passou 5, 10 anos, não vi resultado. Manifestei pouquíssimas coisas, não virou muito na minha vida. Não foi aquela coisa exponencial. Nossa, incrível, estratosférica. Então as pessoas acabam desistindo por esse motivo. Outro motivo também que as pessoas desistem é pelo Heliculto não responder os e-mails. Responder todos os e-mails, tá? Alguns e-mails ele responde, outros e-mails não. Porque, gente, é humanamente possível. Eu que tenho... A gente está quase chegando a 1.500 inscritos. A minha caixa de mensagem já está lotada. Já está lotada. Clientes estão lotados. Está tudo incrível. Com 1.500 pessoas. Imagina quando a gente cair em 100.000. 100.000 é tipo... Eu vou ter que ter um celular só para... Só para isso. Vou ter que ter o iRulto e o iPhone lançado para poder aguentar. Olha lá. Nem sei se vai suportar ainda que é muita gente. É extremamente tão impossível. Ele não leu os pedidos da ressonância harmônica. Porque, como eu falei, é humanamente impossível. É muita gente. É muita gente. Não tem como ele parar. Se ele fosse parar e ficar lendo 1, 1, 1. Ele ia gastar a vida inteira dele apenas lendo. E não tem necessidade nenhuma. Logo, eu vou falar como você faz a sua própria ressonância harmônica. Explicar o conceito e tudo mais. Antes que venha pessoas comentarem. Ai, mas eu não sei não de nada disso. Gente, eu só falei. Vou explicar o conceito. Como funciona. Não estou falando que você é para fazer. Não estou falando que é para fazer. Estou falando que a forma que é feita. Como que é. Qual que é o conceito por trás. Ele mesmo fala isso. Ele mesmo explicou a todo momento como é feito. Qual é o conceito por trás. Todo mundo sabe que não é gravado. Na 3D. Não tem uma gravação. Gente, é informação. Não tem gravação. Não tem áudio. É informação. Energia. Vibração. Átomo. Bom, tá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas questões. É válido a pessoa desistir da ressonância harmônica? Gente, eu penso que isso é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão pessoal da pessoa. Só ela quer ou não continuar. Eu penso, se está dando resultado, ótimo. Não está. Reveja. Reveja. É o momento de parar? É o momento de testar alguma nova coisa? O que eu estou fazendo de errado? Estou meldo? Estou lutando? Tem que rever e analisar os pontos. Isso para qualquer coisa na vida. Não só a ressonância. Questão material. Não sou consegui na casa, que é o apartamento. Essa é uma coisa que eu falo para... Que eu sempre falei. Gente, esperar o carro passar. Porque... Ninguém ouviu nada. Gente, essa é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Se não existisse... Vamos nos imaginar. Não existe ressonância harmônica. Não tem ferramenta nenhuma para fazer isso para você. Porque a ressonância não vai fazer isso para você, tá? Acorda para a vida. Hello. Mundo, hello. Realidade. Não vai fazer. O que você ia fazer se eu não tivesse essa opção? Você não ia ter que trabalhar, manifestar, estudar, ajudar, blá, 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 blá. Sim. Então, por que você não está fazendo isso? Por que você está pondo o seu poder numa ferramenta? Numa ferramenta. Numa ferramenta. Porque é uma ferramenta. Ela não manifesta nada para você. Vai ter um vídeo que eu vou falar totalmente sobre isso. Porque, assim, não cai a ficha das pessoas. Eu vou explicar certinho. Não levem literalmente o que eu estou falando. Entendam. Entendam. Os meus vídeos... Não é para você assistir uma vez. Assistiu uma vez, você está no superficial. Assistiu duas, superficial. Três, superficial ainda. Quatro vezes. Ah, não. Agora eu estou começando a pegar o negócio que ele está tentando falar. Sexta vez. Ó, você já está começando. E cada vez mais. Se você assistir meu vídeo apenas uma vez, você não vai pegar os conceitos. Você vai entender o que o seu ego deixou para você entender. Você não vai pegar os conceitos. Porque muitas das coisas que eu falo, gente, eu não faço canalização. Porque não interessa. Eu também não curto essa coisa. Mas, gente, muita coisa que eu... Tipo, eu pego e vou falar no espontâneo. Então, eu trato como uma canalização, sim. Eu não gosto desses conceitos. Ai, baixar pessoas. Conceitos. Eu não gosto dessas coisas. Não curto. Respeito. Mas não é para mim. Só que vem muita intuição. Vem muita... Eu sou muito intuitivo. Eu sou uma pessoa muito de receber mensagens, coisas para fazer. Quem já fez sessão comigo, o amigo dos próximos sabe que eu sempre falo, olha, cuidado com tal coisa vai acontecer. Cuidado com aquilo ali. Cuidado com isso aqui. Cuidado com tal pessoa. Não é um sentido de julgar. Eu estou alertando, falando o que veio para mim. E eu passo para as pessoas. E sempre deu certo. Não sei se vocês assistam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que, filha, a luz está sendo passada. E, claro, gente, se você gostou desse vídeo, curta, comente. Se inscreva no canal. Comenta aí o que você achou. Se tem mais algum motivo que as pessoas param, que elas não entenderam, qual é a sua consciência atual nesse assunto. Comenta tudo que eu vou adorar saber. As pessoas também vão me interagir nos comentários. E, claro, curta esse vídeo, comente, compartilhe-me. Siga nas redes sociais. Toque o sininho para receber todos os vídeos. E é isso, gente. E até o próximo vídeo.